Primeiro que já começou, vou explicar o porquê e o que que tu estava fazendo lá, para achar essa cobra lá? Eu estava matando os marimbones que estavam matando os coelhos, tudo em... Ferroando, os marimbones, desde o tamanho Que tamanho é o marimbone? Desde o tamanho assim Pá, não, coisa... Caia, fechado Que tamanho é o marimbone? Desde o tamanho Faz que ela? Pera aí, Tiringa, marimbone? Não, marimbone não é o marimbone Que tamanho? Quando eu entendi daqui, quando eu penso que não... A miserável, corre pegando a minha perna Se pega, olha E deixa eu perguntar para tu então uma coisa Que tamanho eram os marimbones? Desde o tamanho Mostra ali, dá um zoom Que tamanho era? Desde o tamanho assim, olha Quando eles avassaram, eles ficam do tamanho do cão A gente é brincadeira É tudo isso galera, ele morre de raiva de marimbones Porque uma vez ele tomou ganha por causa do marimbones Esse vídeo tem... Só se eu pego com o meu mar... É com cobra também E por que que tu tem raiva de marimbones? Só para relembrar, para relembrar Para relembrar que é uma miséria daquele Eu fui para uma festa para... Mas uma namorada minha me ferrou mesmo no beijo Quando eu cheguei lá, olha Eu vou dar mais na cara Um beijo Não podia nem ficar um beijo Foi a vó brincadeira Pronto, aí ela passou Um gato de lado, amarrou os outros lados Isso, olha Ok Come on